Chega de saudade. Pode ser, dizem uma prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que, sem ela não há paz, não há beleza, é só. A tristeza e a melancolia, que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas, se ela voltar, se ela voltar... Oi, Franklin! Para um minutinho aí.